Oba, tudo bem? Hoje é um domingo ensolarado aqui e eu queria comentar sobre um filme que eu assisti de 2019, 2018 ou 2019, que chama Dog Man, mas ele é italiano, de Roma, o diretor é Matteo com dois T's, Garrone com dois R's, Matteo Garrone. Ele fez um outro filme também anterior que chama Gomorra, que é sobre Nápoles, que acho que chama Escâmpia, se eu não me engano, que é um subúrbio de Nápoles. E falando sobre as questões de subúrbios, que são muito parecidas com as favelas aqui no Brasil, Cidade de Deus, que trata sobre isso, esse novo, não tão novo faroeste que a gente vive, onde as leis são cosméticas e são, assim, muito superficiais, né? Elas só existem numa camada muito superficial e além dela, como nós vemos aí na política, no alto clero ou no baixo clero, que eles se unem no final das contas, né? Existe aí essa flexibilidade cada vez mais evidente, né? Que ninguém mais acredita, né? Que exista de fato uma justiça, algo que vai ser de fato julgado com moralidade, com algum princípio de ética, né? E isso é evidente, assim, agora tá óbvio, olulante, agora que eu digo assim, nos últimos anos, né? Século XXI, vai, pra cá, e eu achei muito interessante o filme, assim, achei muito interessante que ele descreve bem esse quadro que é uma coisa que passou, assim, quase que desapercebida por mim, porque no final do século XX eu morei fora, né? Então eu voltei pra cá no começo do século XXI, depois também morei fora de novo por mais um ano e como eu sou completamente fora dessa esfera, né? Do mundo das drogas, do ilícito, eu fui colocado, assim, pela natureza, pela sincronicidade, né? Porque, claro que isso faz parte da minha moralidade, mas, enfim, no final das contas, o submundo que eu achava que existia inverteu, eu sou o submundo, o submundo é aquele que leva uma vida assalariada, simples, né? Temendo as leis, né? Que podem, a qualquer momento, aí, serem acionadas, né? Que é uma coisa que, inclusive, em 2018, colocou a extrema-direita pra cima, né? Que teve um levante dessa extrema-direita, porque naquele momento que ele governo começou a tentar impor leis duras, tácitas pros assalariados, pra essa classe média, que nem devia chamar média, devia, porque é uma escala logarítmica, né? Assim, nós estamos muito mais próximos da classe baixa, muito mais, talvez até abaixo da classe baixa, porque a classe baixa vai estar envolvida nesse processo ilegal, né? Se quiser, das drogas, das lavagens de dinheiro, né? Que a gente sabe que isso acontece numa escala aí quase que, assim, escancarada, né? Praticamente escancarada. Não tentam nem, assim, disfarçar mais. E o assalariado que paga o imposto, que faz as coisas e tal, foi, assim, né? Acossado por isso. Eu que, e pessoas mais ou menos nesse mesmo estilo como o meu, assim, que já tem um pensamento mais social, vamos dizer assim, né? De cooperação, de que a gente divida aí as coisas e todo mundo ajuda a carregar esse barco aqui nesse pequeno planeta que nós estamos, não sentir o impacto do avanço, né? Que esse pessoal mais egoísta, vaidoso, né? Da classe média, sentiu muito na pele, né? De ser processado por empregados, por pessoas aí que dependiam dele. Isso criou uma revolta muito grande para essas pessoas, né? Não poderem cortar uma árvore, porque aí vinha lá a polícia ambiental e processava. Tudo isso, para mim, fazia sentido, né? Eu falei, eu levei muita multa nessa época de carro. Acho que nunca levei tanta multa, né? Nesse momento aí desse governo mais social. E, no entanto, aquilo não me pegava. Aquilo não parecia... faz sentido. Eu que devia estar andando mais devagar ou eu não tive processo nenhum trabalhista porque eu não tenho empregados, não tenho semi-escravos aí trabalhando para mim. Eu sempre tento fazer as coisas, parar em pé sozinho, né? Então, tudo isso foi passando desapercebido, né? Mas as pessoas que dependem dessa classe bem assalariada, né? E que tem que cumprir com as leis e com os impostos, ficou bem revoltada com isso. Especialmente o pequeno empresário, né? E isso promoveu aí esse levante, que não foi no Brasil. Dicas de passagem, uma coisa mundial, né? Isso aconteceu... a gente vê lá o Trump. O que aconteceu aqui no Brasil é um reflexo, né? Exatamente igual. Até as piadas que fazem com os filhos do Trump são as mesmas que fazem com os filhos aqui do desgoverno aqui, né? Do atual. Mesma coisa. É tão igual que eu fico impressionado como as pessoas não percebem. Como as pessoas continuam degladiando, continuam achando isso ou aquilo. É tudo um embuste, né? É a mesma coisa. Enfim. Sobre esse filme, né? Eu tô achando que minha bateria não vai durar, por isso que eu dei uma acelerada aqui. Chama Dogman, né? Ou seja, é um cara que toma conta de cachorros. E ele é 2018, passa no subúrbio de Roma, um subúrbio completamente devastado. Não tem um pé de planta em lugar algum. É só lama e chuva e barro, né? E a bateria aqui já falou que vai acabar. E essa questão da droga, da cocaína, tá presente em todas as esferas, tão presente como se fosse internet ou eletricidade. Ninguém nem é colocado como alguma coisa. Nossa, sabe? Tem aqui essa questão que as pessoas, elas consomem e vendem e fazem e tudo acontece. Não, é como se fosse, sabe? Todo mundo tá vestido, você tem uma camisa. Isso não é colocado em primeiro plano na narrativa, né? É simplesmente normal. E isso pra mim foi uma revelação, porque me lembrou muito, assim, o ABC Paulista. E assim, como em flashbacks, lembrando de coisas que aconteceram e que eu presenciei, mas assim, vindo uma vez por ano pro Brasil naquela época. Nessa virada, que me deu a impressão que foi a virada mesmo que aconteceu, que eu não estava presente. E fora isso, pelo fato de ser inocente, de ter esse distanciamento com isso, que eu não consumo nada, né? Eu não consumo nenhum tipo de droga lícita ou ilícita, né? Simplesmente não me ocorre isso, assim. Parece que não faz sentido, não vai resolver o problema de depressão, de ansiedade. Tudo tem que ser resolvido através, sabe, assim, de um método natural, né? Por mim mesmo. Enfim, eu achei muito incrível esse negócio pra descrever o processo todo. Que o filme anterior desse Matheus Garroni, que chama Gomorra, que eu já falei, ele já coloca no primeiro plano a questão da droga. Já coloca o negócio do crime organizado, da droga, o negócio mais assim como Cidade de Deus, no esquema de Nápoles. Esse já é, assim, lugar comum, sabe? Droga é uma parte, a cocaína no caso, né? É normal. Todo mundo faz, todo mundo, sabe, não existe. É como se fosse algo, assim, que nem tem mais lei, né? E que de fato é. Eu tive uma experiência, sei lá, mais de 10 anos atrás, que eu fui uma vez, peguei o carro, simplesmente saí, fui num subúrbio tomar uma cerveja, ver como é que era a situação e me escandalizei. Não é palavra escandalizante, mas me surpreendi muito com o fato que todo mundo lá, toda a população, as pessoas nos quiosques, os vendedores, os mendigos, todo mundo, todo mundo dentro dessa esfera, desse ecossistema de cocaína, de isso pra cá e pra lá e tal, que é uma coisa que pra mim foi um... ...inocência aí, reminiscente, talvez, pela idade, pode ser, né? Porque eu nasci na década de 60, né? Ou seja, aí, completando mais de meio século de distância, teve muita mudança, né? E que envolveu pessoas próximas, é como o lance do desgoverno aí, né? Que de repente a gente percebe pessoas votando no caos, né? ...no terror, na desordem, na burrice, né? Na estupidez escancarada, como se fosse uma opção, como se fosse uma opção de dar uma chance, porque está insatisfeito com a maneira draconiana que o outro governo levou, então não faz sentido algum isso, né? É que nem, sei lá, você, por causa da raiva do seu vizinho, você colocar fogo na sua casa e na dele, né? Então, você incendeia tudo, é um suicídio, né? O que foi feito. Mas as pessoas não veem como suicídio, porque se fosse, se elas vissem como suicídio, estava bem pra mim, eu entendo o desespero, eu entendo a pessoa chegar nesse ponto. Mas, enfim, esse filme, Dogman, ele fala de um caso real que aconteceu, que chama Erkanaro, que é o cuidador de cães lá, que foi um assassinato terrível que aconteceu, isso está na Wikipédia, vocês podem procurá-la, lê-la com calma, se tiver interesse. Mas, pra mim, vai muito além do que... é só baseado nessa história, né? Do Erkanaro. E tem muitos símbolos no filme. E o filme, o que também me surpreendeu é que, normalmente, eu não gosto de filmes que não têm uma transformação. Que, normalmente, o que deixa o filme interessante é o filme que começa, expõe lá uma situação, e depois ocorre algo, um problema, e depois tem uma transformação do protagonista, e aí você vai de um lado ao outro, né? Que isso cria um contexto. Esse filme parece mais, assim, um apanhado de crônicas, né? Mostrando pedaços, e terminando com a história aí do Erkanaro, que foi uma coisa que chamou muita atenção, no final da década de 80, em 1988, se eu não me engano. Foi o crime mais hediondo que teve. Então, enfim, está acabando minha bateria. E eu só queria deixar claro, assim, que esse filme é muito interessante, que ele descreve muito bem, muito pictórico, como se fosse um livro de crônicas de toda essa situação, ligando a questão do futebol, com a cocaína, com essas relações de amizade que são completamente emotivas, né? Que é um negócio típico da nossa espécie, o Homo sapiens, né? O Homo sapiens, ele compete no raciocínio e ele coopera na emoção. Então, você... relações de amizade, de afeto, né? Ou desafeto, até como se fala isso, não tem um desafeto. Não é assim uma pessoa que, cerebralmente, racionalmente se fala, esse indivíduo tem que ser eliminado porque ele é uma pessoa... Não, é uma coisa de afeto ou desafeto. E se tiver afeto, é tolera-se, por mais tempo. Se tem desafeto, até virar o desafeto, que isso é uma coisa que a gente vê também em revoluções sociais, como a Revolução Francesa, que vai criando um desafeto profundo, que aí sim a população se revolta e acabou, aí não tem mais jeito, não tem volta. Então, nós somos assim... esse é um limite evolutivo nosso, né? Do Homo sapiens, né? Ele coopera só no grau de emoção, no momento límbico. Você gosta das pessoas, você não gosta das pessoas, então você coopera, ou você odeia as pessoas, você vai lá e destrói, né? Esse filme fica muito claro em momentos, eu não queria dar spoilers, né? Mas, pra mim, isso deixa bem claro essa característica de ser humano. E não tem mudança nenhuma, todos continuam sendo quem são, e pessoas individualistas, interesseiras, vaidosas, egoístas, ou seja, não tem um mocinho no filme. Todos estão nessa mesma esfera, e isso é muito legal. Isso, pra mim, é muito... Tá acima de um conto de fadas, que tem alguém que é bom, e o outro é não tão bom, e aí o mocinho se salva, ou um final anti-hollywoodiano, que não, o mocinho se ferra. Não, não, é a realidade, a vida como ela é, né? Que o Nelson Rodrigues escreveu aí várias peças de teatro, dramaturgo, né, famosíssimo, dentro desse contexto, né? Que pode-se dizer até um pouco niilista, né? No sentido de que não há esperanças, né? Não há esperanças de mudança. As coisas são como elas são, e pior, não vão evoluir. Vai ocorrer uma evolução, talvez, numa nova espécie, num outro tipo, não vai ser o Homo sapiens mais. Talvez uma outra coisa que surja. Ramificações que talvez já estejam surgindo, que muitas vezes são, assim, catalogadas como disfunções, como diversidades, como, sabe, problemas mentais ou cognitivos, que talvez sejam tentativas de evolução para uma esfera...